Conta pra gente quem é a famosa que seis meses depois do fim do namoro ainda não se conforma com a separação. Isso já aconteceu com você alguma vez? Não, não. Não, nunca aconteceu assim. A gente fica um tempo, né? Mas eu acho que seis meses já dá pra dar uma... fazer a fila, dar uma andada, né? Não digo arrumar outra pessoa necessariamente, mas mudar a cabeça, né? Sair com os amigos. Se a pessoa não te quer, a pessoa não te merece. É isso. Opa, como é que é isso? Gostei de... Gostou? Põe para o pensamento do homem. Se a pessoa não te quer... É pensamento da Fabiola agora. Naquela câmera ali do Marcião, hoje nós teremos o pensamento da Fabiola. Preste atenção que é profundo. Se a pessoa não te quer, essa pessoa não te merece. Olha! Falei bem, falei bem. Hoje é dia de... Dia de Fabiola. Vamos lá. Então, essa moça, ela é muito conhecida, namorava um muito conhecido também. Ela anda chorando as pitangas por aí. Ela ainda não se conforma com o fim do namoro e desabafou com uma amiga. Eles se separaram há seis meses e ficaram juntos por dois anos. Aí ela falou pra uma amiga lá no Rio de Janeiro. Elas duas estavam no Baixo Gávea, segundo o jornal Extra. E ela falou pra essa amiga, e outras pessoas que estavam do lado ouviram, que até agora ela não entendia por que esse ex-namorado tinha decidido terminar com ela. Eles começaram a ficar juntos nos bastidores de uma novela, eles foram protagonistas, ficaram dois anos, e ele terminou. E aí ela não se conforma, ela queria entender por quê. Acho que ele não deve ter dado nenhuma explicação, pelo que ela desabafou com a amiga. Ele é famoso e ela é famosa. Os dois são famosos. Quer que eu fale quem é ela primeiro? Pode falar. Ela é a Natália Dill. Natália Dill. Natália Dill. Olha que linda. Muito bonita ela. E ela é boa atriz, viu, essa moça. Com quem ela namorou por dois anos? Ela namorou por dois anos com o Sérgio Guizé. Que é esse... O cara do jegue. Isso, Lombardi. Com o Sérgio Guizé, os dois namoraram dois anos. E não foi ele que esqueceu o... O violão no táxi. O violão no táxi e o taxista deixou com o morador na... Deixou com o moço da rua, o mendigo, é. E aí ela, ela, os dois... Ela vivia com ele, inclusive, nesse apartamento, nesse prédio, aqui em São Paulo. Os dois viviam juntos lá. E ele que largou dela? Pelo que ela disse pra amiga, sim. Porque ela tava desabafando com a amiga. Reclamando. Por que que ele não conseguiu entender? Por que que ele terminou? Ela ainda tá inconformada. Não, mas não custa aí nada. Ô, Natália, vai lá atrás do cara, meu. Porque a pior coisa que tem quando uma pessoa termina com a outra, não dá explicação. A pessoa fica sem entender o que que eu fiz de errado, por que que terminou, né? Vai lá, vai lá, conversa com ele, quem sabe, não é? Deixou a moça no vácuo. Deixou no vácuo? É, deixou ela assim. Olha. Essa, olha. Então, portanto, minha gente, é a Natália Dill e o... É Guizé ou Guizé? Sérgio Guizé. É Guizé. É. É, se não Guizé, não Guiz mais. O Judite não é Guizé, é Guizé. É, primo. Se não Guizé, não Guiz mais. Se não Guizé, não Guizé, não Guizé, não Guizé mais. A Judite pensa que é Garnizé, é Guizé. Olha.